Então hoje eu consigo agregar muita coisa nos hospitais humanos de gestão dessas clínicas aqui na área veterinária. A gente já tinha uma outra empresa, trabalhava com educação. Nessa empresa a gente inventava cursos na área da saúde. E aí com a vivência do mercado de enxergar a necessidade de ter clínica, uma clínica veterinária que tivesse como diferencial um bom atendimento com preço justo, a gente chegou na ideia de montar a clínica, de formatar o negócio da clínica visando um atendimento de qualidade, mas que não tivesse um alto custo, que é o que acontece no mercado hoje. A gente tem uma escola há 10 anos e a gente treina profissionais na área da saúde. A gente foi pioneiro na época em ministrar um treinamento de auxiliar veterinário. Namoro com o Alessandro desde os meus 16 anos, então já tem um tempo aí, a gente namorou 4 anos e meio, depois a gente casou. Eu sempre fui empreendedora, o Alessandro era funcionário de uma instituição financeira e tecnológica. E aí depois de um tempo a gente decidiu empreender juntos. Eu sou formada na área da saúde, eu venho da área de fisioterapia humana, e aí acabei vindo pra área da veterinária Pra mim foi muito boa essa formação na área da saúde, porque a área da saúde humana, ela já é muito mais avançada do que a área veterinária. Então hoje eu consigo agregar muita coisa nos hospitais humanos, de gestão dessas clínicas aqui na área veterinária. Eu tenho formação em técnico e eletrônica e depois eu fiz ciência da computação, especializado em análise de sistemas. E eu sempre falava que um dia eu ia ser rica pra ter dinheiro, pra ter um abrigo só pra ter animais resgatados das ruas. Então quando eu pude investir, ao invés de ter um abrigo, que eu atenderia somente esses das ruas, a gente resolveu investir num atendimento que fosse popular pra que pudesse levar essa questão da medicina veterinária de excelência pra maior quantidade de pessoas possíveis que a gente pudesse ajudar. Nós fizemos muitos cursos no SEBRAE, desde cursos de recrutamento e seleção, curso de marketing, curso de gestão financeira, o Empretec, que o Alessandro fez. Então todos eles foram muito enriquecedores pra nossa vivência como empreendedor, pra que a gente tivesse uma base sólida e pudesse colocar aí no plano de negócio tudo que a gente aprendeu. Pacientes da clínica, a gente atende aí de 300 a 450 pacientes por mês, né? Fora isso, temos todos os suportes nesses abrigos que a gente dá, então a gente ultrapassa aí mais de mil atendimentos. No começo da pandemia, em março, a gente teve uma quedinha no faturamento, porque foi aquele primeiro impacto, né? Depois, no próximo trimestre, a gente, pelo contrário, teve um aumento no faturamento. A gente percebeu que muita gente ficava em casa e começou a ter mais contato com os animais. Então eles ficavam mais tempo com o animal no colo, aí ia fazer um carinho no animal, percebia um nódulo, alguma alteração. E isso acabou aumentando o movimento na clínica. Eu acredito que empreender em casal sempre no primeiro ano é o mais difícil. Até você delegar funções, cada um perceber o seu papel, a sua hierarquia, a sua função dentro da empresa. E, principalmente, não levar isso para dentro de casa. Quando a gente fez o estudo do plano de negócios, dois anos antes de realmente colocar a mavete em operação, a gente já tinha nesse plano a expansão das unidades próprias. Então a gente tem aí previsto para 2021 ter mais duas unidades próprias. Quando ela completar cinco anos, que a gente possa, aí, nesses cinco anos de operação, começar a formatar a questão de franquias, para virar franquiadora. Eu sou o Alessandro Costa. E eu sou a Alexandra Costa. Nós somos da Amavete Clínica Veterinária. E essa é a nossa história. Música 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 Legenda Adriana Zanotto